MÚSICA Muito bom! Bem-vindos uma vez mais ao canal. Em esta ocasião temos aqui o Tetris para jogar com 4 players. Como sempre, Mikael mirando-me com cara de tonto, mas não posso evitarlo. Com cara de tonto, diz. Vou colocar o espelho em frente para ver quem é mais tonto. Aqui temos a Inigo comendo patatas, que já não come patatas. Já não quedam patatas. Depois de 4 semanas, como vão quedar patatas? Queria mais donuts, pois has traído um por cabeça. Estava mais que contado. Joder, he cogido um pack de 4, um para cada um, eu não sei. E isso é uma miseria. Bom, já aqui também está. Mas vai ser generoso. Eu lhe he perguntado, mas não me fazia nem caso. Antes de vir, ele disse, vou comprar. Queréis algo? He cogido 4 donuts. He cogido patatas. Llevo donuts e patatas. Não has dito as quantidades. Bom, vamos dar ao modo multijugador do Tetris. Tetris, que é o Puyo Puyo Tetris, que não acho que ninguém coja o Puyo Puyo. Vamos a jogar todos em Tetris, não? Chicos? Olá? Estamos em directo. Não sei se ele jogou alguma vez o Puyo Puyo. Ou seja, que melhor todos em Tetris. Olha, este tem o Bailes? Sim. É uma tortura de a hostia. É uma tortura de a hostia. É uma tortura de a hostia. A não sei sei que é 20 gente de pessoas. Já está, não? Sim. Darlalá. Ah, elegeis o personagem. Que emoção. Ostia, me vai tocar na outra punta, tu! Cuidado, o de cima da esquerda, se a cojido Puyo, eh? E o que é isso de Pujo? Tem que pegar os tetris E como se coge tetris? Uma vez que você escolheu o personagem, depois os deixa mudar a tetris Aí vai escolher? Não estou vendo que personagem Eu sou abaixo da esquerda Vale, abaixo da Pujo Pujo, não sei como se joga Que não, Pujo Pujo não Coge o normal Que estamos no canal Dale para trás Venga, deixe tetris Vamos lá, vamos lá Tem que nos aburre, tem que estar troleándonos como sempre E quem se cambia comigo? A ver, quem é o 4? O 4 que se passe ao meio Ah, vale, o 4 sou eu Ah, dale, ala Para que possa ver a pantalla ao meu lado, senão não me entero de nada Vamos lá Vamos a provar O primeiro player, por favor, que le de Al play Star Star Estar Havia botão para dar ele rápido Hala, eh? Para arriba Como que le des para arriba, ya está No, mas eu não sei qual sou Os movem da ficha de esquerda a direita Sigo sendo do lado esquerdo, eh? Da igual Podem guardar a ficha Dando no gatinho Izquierdo Por favor, abrocharos os cinturones Que vamos a despegar Hostia, que malo sou, joder E eu, enquanto tenha aí Glória bendita Os bar Uy, que bien Habia tenido un resultado Uy, la hostia! Donde he puesto esa barra Se me ha ido Bueno Al quinto pepino Esa la tengo que meter ahí por conjol Porque no había otra forma No había más forma de meterla Y si, digo meterla porque no ha habido otra forma de hablarlo Eh... Eso lo he aumentado así Madre mía La verdad es que no quiero... Nooo Venga, iba para allá por lo demás, madre mía Eu acho que não foi o último Acho que eu sou o peor É que nunca é uma bola demais do Tetris Ai Toshi que está jogando contra mim Ai Toshi Ai 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 Mas você tem que ensinar mais com o seu sobrinho Ui, a puta Olha, estou de sorte Comitou um fallo E colocou em uma barra onde não me veia Me cago na leite O que eu estou fazendo aí? A estou liando Aproveita A estou liando Cosa mala Quem é esse joão de perra? A eu estou liando Se está liando Se está liando Eu vou te ensinar como eu iria A eu estou liando E vamos Ai, não juntei nada A ver, está Sim Olha uma frutificada carreira Aqui na direita não sei quem perdeu Quem perdeu? Toma, já? 2-2 Então você ganou que não pode nem celebrar porque ele dá vergonha Mas não se pode nem oir FRIPS Se havia preparado o látigo de warmupo Se havia preparado o látigo zepa Que havia de ser filipollas Fui ser gracioso R$%&$&$... R$%&$ eu tenha sido a bosta de ter melegar... R$%&$! outra vez! Quê faz essa ficha aí? Ui, alguém se come algo Nossa, venga já! Por que eu já me lhe meti todas as drogas Aqui não se pode comentar alguma coisa, mas é que... Não... não há tempo para falar Di algo, Michael, di algo Empieza a falar mais Que me dá a merda de jogo Imaginaos isto de qualquer cafeteria Llevároslo a casa de qualquer amigo En qualquer momento podeis jogar Soltáis os mandos de Switch E conectáis qualquer coisa É la hostia En qualquer momento, en qualquer situação En qualquer lugar É a melhor consola de historia para ir a cagar Ese é o maior comentário troll Quem corre por os... Por os conflitos de los foros Que é o que há? Oh, outro a mim! Si, vou en racha Venga, Diego Dale aí Estamos a torcer Oh! 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 Aí mesmo ela tinha! Que era o miradinho! Que era o miradinho! Tinha uma linha aí para joderle mais! Já está, se sabe desaguantar, se vai matar o cholo! Me teriam que ver! A frente parecia uma cascada! Só falta Vicky por ganar, eh? Vai, eu vou ganhar aqui, eh? Vamos ganhar! Que vale! Que coña! Que sim, homem, que sim! Eu derroto no momento de alto, sim! Tu gana! Dejad de mandarme fichas! Govinkos! Venga, venga, venga! 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 No hay más cosas! Para que me mandéis! Si no hace un poco tiempo, solo con otra encuentro algo! Oh! Es que colmando chiquitín este! Venga! 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 Bueno! Espero que os haya gustado! Otra! 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 Comentar! Comentar en los comentarios! Esto ya si queréis fuera de cámara! Ya! Venga! Si queréis sacar un vídeo lo repitamos! Pues lo repetimos! Las puntuaciones! Quiere el Toshi! Haciendo gestos! Joder! Qué tonto es! Puntuaciones! Hacía así! Hacía así con los dedos! ¡Ay! Látigo o sin látigo! Bueno Toshi! Puntúa! Puntúa! Bien! Qué raro! Yo no he echado de puntuación! El Tetris siempre es el juego de puzles perfecto! 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 A ver Ike! Perfecto! A ver! Es perfecto! Y si le metes más opciones esto vaya mejor! Lo que pasa es que! Pues es un poco malo! Ya sabes lo que hay! Asimelo! Asimelo! Bueno tú! Ya estás contenta bien! Muy bien! Pues una vez que haya perdido voy a puntuarlo siendo objetivo! Pues! Entonces pasamos a que es un juego! Perfecto! Totalmente! Top! 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 Pues nada! Hasta aquí el vídeo de hoy! Topless! Espero que os haya gustado! Espero que os haya servido! Sobre todo comentar! Y nada! Un fuerte abrazo y hasta la próxima! Lo siento que es que esto le sirve a ver aquí! Si se cuesta con el que tenéis no nos vale! Pues ya está! Ya le ha servido! Jajaja! Adiós! Mira como a Tosis le sirve para usar el maldito atlético! Solo habla por acá! Jajaja! Venga! Hasta la próxima! Jajaja! Jajaja! No! No! ¡No! ¡Nos no! Subtítulosêuarios vios y vatamientos...